Alô meus bandos de vagabundo, beleza? Então tá beleza. Olha só, acabou de sair um clipe do Nego do Borel e o pessoal tá pedindo pra eu fazer react. Diogo, faz react, faz react, então beleza. Tá começando um quadro que vocês estão com muita saudade desse quadro, eu tenho certeza. React de vídeos inúteis! Vamos assistir então o clipe do Nego do Borel, acabou de sair, disseram que é uma polêmica danada, eu não sei que polêmica é essa, vamos ver. Cristo Redentor, Morro do Borel. Foi gravado no Morro do Borel, tá o camarada ali fazendo o grafitão. I love Borel. Tênizinho ali no gol. Bom. Condizila, vamos lá. Ele entrou ali falando good morning, good morning. Olha lá, olha lá, mototaxi pra caralho. Bom pra caralho, já gostei, já gostei do clipe. Tem uns caras de terno no chão. Já gostei dessa doideira. Os camarada de terno. Olha lá, acordou todo mundo. Os cara, começaram a dançar de terno. Jogou o quadradinho ali, o Nego do Borel, vamos ver. Galera lá no... na laje. Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouviu falar. Aonde tu certa, aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu vê que cê tá. É um banho. Caralho. Como é que... Me solta, pô. Jogou o bracinho lá pra trás. Me solta, pô. Aí, maneiro. Pressão, clipe pressão, mano. Me solta, me solta, me solta. Isso aí que eu acho ridículo. Isso aí que eu acho ridículo. Precisava? Aí eu te pergunto, precisava? Aí, palhaçada. Pra se aparecer, tá ligado? Porra, que papel de ridículo. Isso é ridículo. Entendeu? Não precisava nem um pouco. Não precisava nem um pouco. Na época dos meus pais não tinha isso, tá ligado? Eu acho que o homem e a mulher tem que se valorizar. Nesse caso aqui foi um homem. Mas a mulher também tem que se valorizar. Homem e mulher. Ridículo, 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 ridículo. Atitude ridícula desse cara. Precisava, irmão? Precisava? Cara, pra se aparecer, mandou essa. Olha a porra do óculos que ele tá usando aqui. Pra mim já deu. Cancela a react e não vou ver mais essa porra desse clipe. Acabou. Vou ver mais essa porra do óculos. 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 Vou ver mais essa porra do óculos.